Olá, meus amores! Nesse vídeo vocês vão ver os melhores momentos da noite branca de Braga. Tá de volta às ruas, gente! Acompanhe o vídeo aí! Veja as imagens e olha só os cantores que vão participar da grande festa de Braga. Acompanhe o vídeo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Acompanhe o vídeo aí.